É, eu tenho outra pergunta. Se acontecesse o pior e o inimigo aparecesse nas ruas aqui em cima, o que faríamos? Lutaríamos contra os fascistas. E com tudo o que achássemos pela frente. Olá amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Já deixa aquele seu gostei no vídeo para poder dar relevância no YouTube nesse momento tão crucial para nós. A pergunta que fica no momento é como fica o Brasil após a queda da máscara, do verdadeiro discurso de ódio? O que já era evidente na internet, saltou para as ruas de forma explícita e chocante, com direito a cobertura televisiva, quase constrangedora. Os mesmos que por anos acusaram Bolsonaro de machista, homofóbico, misógino, racista, nazista, fascista, entre outros, tiveram que fazer a cobertura de algo que é fruto da própria falta de responsabilidade dos que detêm os meios de comunicação. Muitos desses jornalistas, formados em universidades já dominados pelo marxismo, reverberam essa ideologia assassina, aprendida por eles, nos meios de comunicação em que trabalham. Instigam o ódio contra um candidato que simplesmente vai contra o seu modo ideológico de mundo. A postura de Flávio Bolsonaro, ao ressaltar a participação da imprensa de maneira indireta no episódio, reforça ainda mais o caráter da família Bolsonaro. E como permanecem fiéis, mesmo diante de uma adversidade tão impactante. No momento em que os setores de baixíssimo caráter da sociedade tentam imputar falsas narrativas, Para combater as ideias de um homem que sofre no leito de uma UTI, o seu filho sai em sua defesa, e acima de tudo, em defesa de grande parcela da sociedade que o apoia. Quando ele deixa bem claro que o fato de uma faca ter sido utilizada no atentado, evidencia que quando uma pessoa quer matar, não será a proibição de armas de fogo para o cidadão de bem que irá impedir. Foi muito macho, foi muito homem. A mesma imprensa viu-se obrigada a cobrir a tragédia do seu oponente? Sim, oponente. É assim que a grande parcela dos integrantes da grande mídia vêem Bolsonaro. Rapidamente eles tentaram desqualificar o terrorista, pois esse é o adjetivo correto a ser utilizado. Terrorista. Como maluco, adeptos de teorias da conspiração, e como no reino da hipocrisia nada tem limite, os mesmos que tentam desqualificá-lo por teorias da conspiração, também aderem a teorias conspiratórias, quando alegam que não haviam sangue na faca, ou até mesmo quando compartilham vídeos com a participação de Bolsonaro em uma visita do Hospital do Câncer, na parte da manhã do dia em que tentariam tirar sua vida. Os adeptos de tais teorias não se limitam àqueles militantezinhos pagos, como no caso do mensalinho do Twitter, e sim a integrantes de cargos diretivos, ou de grande influência em seus partidos. Todos de esquerda, é óbvio. Não é de se estranhar a reação de uma ex-presidente da República, e também ex-terrorista, à insinuação de culpabilidade da vítima. A inversão de valores é algo operacional para essa gente, é modus operandi. Obviamente, trataram logo de desguarnecer o seu, entre aspas, agente de campo, com quatro advogados muito bem pagos, que supostamente foram procurados por membros do grupo religioso Testemunhas de Jeová. Eu conheço muito bem as Testemunhas de Jeová, e a possibilidade de um grupo como eles, viabilizar a defesa de um homem, que poderia trazer enorme repercussão para um grupo que preza pela descrição, só deixa as coisas mais estranhas do que já estão. O ar de comemoração entre os integrantes da esquerda deixa muito evidente de onde partiu a ordem, que pode ter sido de maneira, entre aspas, formal, com um mandante direto, nominal, ou um mandante indireto, quando a ordem não é explícita. Porém, eles viabilizam os meios junto do incentivo psicológico. Até então, a nossa guerra era travada no campo ideológico, quase restrita ao campo das ideias. Digo quase porque atos agressivos já haviam sido tomados, como a agressão de um senhor de idade, por um grupo de petistas em 2016, no Rio de Janeiro, na porta da Petrobras, não sei se vocês estão lembrados. O caso do homem que foi jogado na frente do caminhão no dia da prisão de Lula, lá na frente do instituto dele. E mais recentemente, o professor que foi espancado em Curitiba, sob os gritos de abaixo Bolsonaro e aos que os apoiam. Ficou em coma. Agora, a guerra foi transferida para as ruas. E quem começou foram eles. Um confronto violento nas ruas será inevitável. Inevitável por dois fatores. A imprevisibilidade das pessoas que estão inconformadas, obviamente, com a covardia cometida contra o único homem que possui chances reais de mudar o país. E tem também um segundo fator, que é mais provável de acontecer. A esquerda não abre mão de sacrificar alguns dos seus para poder atingir os seus objetivos. E agora eles possuem um ambiente perfeito para montar atentados contra eles mesmo. E vão usar a justificativa de um possível revígio da direita. Não se iluda. Eles são capazes de fazer isso. Por esses dois fatores, a escalada da violência irá aumentar. E neste momento surge uma espécie de pacificação do país. Esse termo pacificação me faz lembrar daquela pacificação fajuta nos morros cariocas. E a comparação é muito justa, visto que uma pacificação agora só seria possível com o recuo da direita. Esse recuo é tudo o que eles querem, para o país voltar ao status de hegemonia da esquerda. Na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill não aceitou recuar diante da Alemanha nazista, enquanto os pacifistas queriam fazer um acordo com Hitler, evitar um confronto sangrento para os ingleses, que sofreriam com os dissabores de uma guerra sangrenta. Churchill se manteve firme e a sua postura fez com que a Inglaterra vencesse o mal diante do nazismo, que vale lembrar, é irmão do comunismo. Nesse momento crucial para o Brasil, a pacificação estimulada pelos políticos do Estado, em conjunto com essa parcela da imprensa que milita ao invés de fazer jornalismo, seria menosprezar o sacrifício de Bolsonaro. Um homem que foi capaz de, literalmente, dar sangue pelo país. Para recuar agora? Todo o nosso esforço será em vão? Voltaremos a conviver com a corrupção de maneira natural e considerá-la política de Estado? A esquerda, ela possui o dom de subverter a linguagem a seu favor. Quem explica isso muito bem é o Flávio Morgenstern. Assim como fazem quando substituem a palavra aborto por saúde sexual e reprodutiva, como está lá na agenda 2030 da ONU, agora eles querem enfiar a gola abaixo do termo pacificação, que neste momento só significa uma coisa, rendição. Bolsonaro continuará em nosso dia a dia, e agora mais do que nunca, faremos campanha como nunca se viu nesse país. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, nesse momento crucial para o país. Vamos juntos nessa luta. Aqui foi Alan Frutuoso, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.